A ZOOM é plural, a ZOOM é digital, a ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Olá, está começando mais um Estácio Entrevista aqui na TVZOOM. Hoje um programa muito especial, vamos receber o Edmo Miller. Queria fazer um esclarecimento, nós dissemos que o professor Adilson estaria aqui nessa semana, mas ele teve um compromisso representando a Estácio num evento do Estado e, portanto, a gente teve a gentileza do Edmo, estava agendado para janeiro, fez a gentileza de vir aqui hoje para conversar com a gente e vamos aprender um pouco sobre a escola, vencedores, sobre como que é o empreendedorismo, como é que funciona o estudo, o Edmo foi nosso aluno. Vamos casar com um monte de informações úteis, vamos bater um papo gostoso com o Edmo Miller depois da vinheta aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista aqui na TVZOOM, dando boas-vindas ao nosso amigo Edmo. Tudo bem, Edmo? Tudo ótimo, é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela gentileza de antecipar a sua vinda, a sua agenda, sou muito grato. Ô Edmo, me conta, Mujogada, você foi aluno da Estácio? Sim, em 2016. Me conta, conta isso aí para a gente, quem fez que curso? Eu fiz publicidade e propaganda. E aí você estudou a administração de TVZOOM? Isso aí, na geral. Em 2016, terminou em 2020, né? Em 2019, antes da pandemia, consegui finalizar antes da pandemia iniciar. E aí publicidade e propaganda. Isso. Aí você fazia lá, estaria no Nucon, mexia na rádio, conta isso para ele. Rapaz, vamos lá. Eu decidi fazer o curso de publicidade e propaganda porque eu era muito tímido e eu queria algo para eu perder a timidez. Eu procurei qual o curso que trata de comunicação. O que eu achei? Publicidade e propaganda. E aí eu entrei no curso, me inscrevi e comecei. Foi algo sensacional. Porque eu tive acesso a áreas de comunicação, rádio. Eu vi como funciona a questão de TV, inserções e foi algo genial. Você estava falando aqui dos bastidores do Rafael Seabra, que era o técnico na época, né? Sim, era você e o Seabra ficava lá na rádio. Eu acho que foi a primeira experiência que eu tive com rádio. Que bom, né? Colocava lá as estações, a gente falava ao vivo. Era muito maneiro. De início dava um medo, mas depois quando se soltava era... Tinha até um programa da Estácio na rádio, não tinha, ainda tem. Tinha na rádio lá nas Browns, com a comunidade. Isso. Era um jornal que era feito diariamente. Foi um ano que foi feito diariamente pela aluna Monaro, o Seabra. A gente um dia participou, foi só uma vez só. A gente participou lá ao vivo, dá um frio na barriga. Mas foi muito bom. Que bom, Edmo, que bom. Mas, Edmo, me conta aí. Você formou na Estácio, estudou publicidade com a gente. E aí, cara? E o que aconteceu que hoje você tem essa escola vencedores, tem a sua empresa de bombom, como chama a empresa? Bomboniera e caseira. Bomboniera e caseira. Como é que foi essa jogada aí? Conta pra gente. Vamos lá. Quando eu iniciei na faculdade de publicidade, eu tinha saído da escola e eu estava saindo da timidez. Eu fui tímido até meus 16, 17 anos e quando eu fui para a faculdade eu já estava com 18. Eu comecei o curso mega animado e, se não me engano, foi no terceiro período, eu comecei a trabalhar em uma empresa de marketing multinível, onde eu tinha que vender na rua produtos. Eu comecei a ver como funcionava esse mundo das vendas. Como se comunicar, como vender. E eu vi que muitas pessoas tinham medo de falar. Com isso, em 2018, eu decidi fazer a primeira palestra, como falar com pessoas. E lá começou a minha paixão com comunicação. Eu fiquei, eu lembro até hoje, de janeiro... O que é tímido é ruim? Desculpa eu te interromper. Te privo de muitas coisas. Ah. Porque tímido tem medo do julgamento. Então eu nunca estaria aqui. Porque tem uma câmera aqui, tem uma câmera aqui, uma câmera ali. O que eles vão pensar de mim? Deus me livre. Você está me olhando, você trabalha na estácia, você... O que você está achando de mim? E eu não conseguiria estar aqui falando. Entendi. Então, na escola, para falar com meninas, é impossível. Eu tinha medo dela falar antes que não me dava para sair. Entendi. Então, me privo de muitas coisas. A timidez me privou de muitas coisas até 17 anos. E aí, voltando em 2018, eu fiz minha primeira palestra em agosto. Dia 14 de agosto de 2018. E foi algo surreal. Não tenho palavras. Eu estudei, por um mês, quatro horas por dia. Para fazer uma palestra de quatro horas. Minha primeira palestra foi de quatro horas. E depois, foi muito bom. Foi palestra na West, uma palestra beneficente para a FAP, para a história da Oi. Foi algo sensacional. E aí, surge, então, essa escola vencedores. Isso aí. Isso é uma sede, ou é você dar palestra... É você que vai nos lugares, ou existe uma sede onde as pessoas vão? Como que funciona isso? Inicialmente, era só palestra. Então, inicialmente, era eu, Edmo, vi uma palestra em alguma faculdade. Pronto, fazia palestra boa. Depois, não. Em 2020, em 2021, a gente teve nossa primeira escola. Só que era um espaço alugado por aula. Então, a gente ia, pagava 80 reais, usava duas horas e acabou. A gente abriu nossa primeira escola mesmo, foi em 2022. Que era na Alberto Browne. Aí, sim, foi a primeira escola. Foi onde começou a escola começar a crescer. Aí, tinha cursos de oratória para tímidos, linguagem corporal. E foi ali que realmente começou a surgir a empresa. Antes, era a escola vencedores, mas era algo que não existia físico. Era só uma marca. Só? Não, mas era uma marca. Não, era uma marca. Inicialmente, era Edmo, Edmo Júnior, o nome da marca. Eu coloquei meu nome como marca. Entendi. Depois que surgiu a escola vencedores. Porque quando eu iniciei, eu não tinha pretensão de dar aula. E hoje ela existe fisicamente? Existe. Onde é? Se você souber de cabelo... Bora lá, tranquilo. Primeiro oratório é para empreendedor. Onde a gente foca em empresários que já estão na área há muito tempo, mas têm dificuldade em vender, dificuldade em se comunicar, gravar vídeos. E também pessoas querem começar na área. Hoje em dia, as pessoas têm um medo muito grande de empreender. E realmente, bate o nervosismo. Porém, as pessoas não sabem como funciona. Vamos supor, a pessoa acabou de se formar em direito. Quer abrir uma empresa, mas não sabe vender. A pessoa sabe advogar, mas não sabe vender. Então, acaba que quebra por conta disso. E no curso de oratório, a gente fala sobre comunicação. Como lidar com o cliente, como lidar com o julgamento, como falar, como fazer uma apresentação e como vender. Esse é o primeiro. O segundo é o curso de oratório para tímidos adolescentes. Que era o que eu passei na época e o que eu queria na cidade, mas não tinha. Então, o curso surgiu por conta de uma deficiência que eu não tive na época. De 12 a 17 anos. É um curso onde eu vou focar em crianças, adolescentes. Que não conseguem levantar a mão em sala de aula para fazer uma pergunta. Que muitas vezes, Marum, não consegue fazer uma apresentação lá na frente da turma. Aí perde nota, às vezes é reprovado por conta da timidez. E a pessoa não consegue nem falar com visita em casa. E as pessoas também sofrem bullying. Então, vão falar também como lidar com bullying, como perder a timidez, como se comunicar, fazer amigos. Um outro, um pouco mais avançado, é sobre mercado de trabalho. Também é de oratória, mas para quem está saindo da escola. 17, 18 anos. Aí a gente vai falar do ensino médio. Do ensino médio, só. Por quê? Falar com uma pessoa de 13 anos sobre entrevista de emprego, ainda é precoce. Bora esperar um pouquinho. Mas com 18 anos já tem entrevista de emprego, empreendedorismo, os primeiros passos. Esses são os três de oratória. Depois tem o curso de vendas, que é o método ICP. Onde é o passo a passo completo de vendas e o antes das vendas também. E esses ICP nós estamos vendo aí na tela, aí tem um funilzinho, né? Método ICP, funil de vendas. São sete etapas. Onde você acha o cliente até fazer o pós-venda, o processo completo. Aí tem o antes das vendas, que é você ter controle emocional, inteligência emocional, achar seu cliente. Até porque ninguém vende para todo mundo. Se eu tentar pegar um relógio de 5 mil e vender para você, talvez consiga. Mas se for vender para alguém que usa um relógio de 10, ele não vai comprar meu relógio. Se eu for vender para alguém que compra um Rolex, ele não vai comprar meu relógio. Então vai aprender a usar, achar o público-alvo, ensinar a precificar e, é claro, todo o passo de vendas. E por fim, o linguagem corporal. Hoje a Escola Vencedores é a única escola de Friburgo que tem curso de linguagem corporal. O que é isso, Edmo? Linguagem corporal nada mais é do tudo que você fala sem falar. Tudo que o seu corpo fala. Então eu estou conversando com você, eu estou nessa postura. Perna assim, ombros apoiados. Isso indica que eu estou à vontade. Só que eu poderia ficar assim nesse momento. Eu poderia ficar com a perna para trás, botar o braço aqui e ficar assim. Eu poderia ficar desviando o olhar. Isso mostra que eu estou nervoso. Logo, linguagem corporal é você saber o que o outro está sentindo. Você aprende a detectar mentiras. Você aprende a detectar sinais de felicidade, nervosismo, medo. Então é algo que ajuda muito uma pessoa. Por quê? Timidez é medo do julgamento, certo? Medo que os outros vão achar. A linguagem corporal te ajuda a saber o que o outro está achando de você. Então casou. Oratório com linguagem corporal. Timidez vai embora. A pessoa que faz um curso com vocês lá, esses cursos têm média de quanto tempo? Média de dois meses. Oito aulas no total. Duas horas por aula e uma vez por semana. Principalmente o de oratória. Tem que ter uma vez por semana porque você tem que praticar. Não adianta você ler um livro todo e achar que vai absorver o conteúdo que não vai. O curso é a mesma coisa. Você vai aprender sobre como perder a timidez. Beleza? Pratique durante a semana. Não adianta você querer aprender todos os cálculos sem colocar em prática ou básica, que é a soma. E a culinária caseira é isso? Bomboniere caseira. Perdão, perdão. Bom, rapaz, eu mandei para ela. É tudo que você me mandou, mas a memória já não é mais a mesma. Tranquilo. Bomboniere caseira. Eu vejo você sempre muito animado com... Eu não sei se você pode mostrar aquele negócio. Posso, claro. Camila, você pode buscar para a gente, você se incomoda? Aquele negócio, por favor. Como é que chama aquele recipiente? É uma caixa. É uma caixa. É uma caixa. Eu vejo você muito animado, muitas pessoas ao seu redor comprando. Como que veio essa ideia? É você que faz o doce? Não, não. A gente tem uma fábrica hoje. Isso começou em 2020. Está leve, ainda bem que não está pesado, Camila. Pode entrar aqui na tela. Camila trabalha na escola, não é isso? Isso, ela trabalhou hoje lá com a gente. Deixa eu ver aqui para facilitar. Desculpa, porque eu achei interessante, Ed. É uma caixa bem profissional, não é o negócio? É, não. Depois de cinco anos que a gente conseguiu. E aí tem tudo. A gente começou a vender um na rua com uma sacola. É mesmo? Obrigado, Camila. Obrigado. Obrigadão. Pode levar, vamos levar? Aqui. Para não atrapalhar o Ed, não. Senão vai tirar a atenção. Não, tranquilo. Desconcentra não. Aqui. Muito grato, Camila. E aí eu comecei na escola, na bombonheira caseira, com uma sacolinha. Mas a sua ideia era, você começou porque você queria ganhar dinheiro ou porque você sentia vontade de fazer isso? Não, era por dinheiro. Por dinheiro. Não era uma coisa que você gostava? Cara, eu amo vendas. O que acontece? Eu trabalhava em uma empresa como CLT. Eu queria... Eu sempre quis empreender, mas não sabia como. Essa é a realidade. Aí você achou que a realidade daria legal? É. Eu comecei a vender na hora de almoço, Marul. Você tem uma ideia? A minha irmã fazia... Beijo, Ed, ela que faz os doces. Ela fazia 20 doces. Ela fazia 20 doces. Ela leva o trabalho, pensa que você não vende. Aí a gente vendia 20 reais, 10 reais. Quando a gente vendia 30, a gente comemorava tanto, Marul. 30 reais, a gente gritava de felicidade. Depois a gente começou a aumentar. Tudo na hora do almoço. Eu tinha uma hora e 15 de almoço, almoçava 15 minutos. Em uma hora eu ia vender na rua, lá no Prado. E aí depois de dois meses eu comecei a ver. Pera, eu consegui vender uma média de 300 reais trabalhando uma hora por dia. Se eu sair do emprego e trabalhar 8 horas, eu consigo ganhar um pouco mais. Então eu saí do emprego que eu estava e comecei a vender doce na rua. E aí começou. A gente saiu de uma sacolinha que a gente vendia. Depois pegamos uma caixa de pizza. Quando chovia a gente perdia tudo. Era caixa de papelão. Depois pegamos uma caixa um pouquinho maior de papelão também. A gente começou. Saímos de 20 doces para 30, para 40 doces por dia, para 60 doces por dia. Até que a gente comprou uma caixa de madeira que pesava 7 quilos. 100 doces. Cabeu uma média de 130 doces. Foi lá que eu travei minha coluna pela primeira vez. Essa era muito pesada. Muito. Muito pesada. A gente ficou um ano com aquela caixa. Mas a gente conseguia vender uma média de 130 doces por dia. Puxa. E aí a coluna começou a... A gritar. Gritou. Gritou. Para você ter uma ideia, a gente está quase há 5 anos. Vai fazer 5 anos em março de 2025. A gente ficou uns 2 anos. 2 anos e meio com aquela caixa. Até que um dia eu estava em Olaria, chovendo. A caixa arrebentou, caiu no chão. Junto com todos os doces, Maru. Molhou tudo, 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 tudo. Eu tirei a caixa. Eu fui no... Parei um pouco, chorei. Todo mundo olhando. Nossa, que pena. Eu com raiva. Que pô, pena. Não precisa. Aí tinha uma loja de material de construção. Eu pedi um prego, martelo. Consertei a caixa na hora. Joguei todos os doces fora. Peguei os doces que tinha na mochila. Repus e continuei vendendo. Naquele mesmo dia. Depois daquilo, a gente comprou uma caixa nova de alumínio. Muito mais leve. A caixa tem 1,5 kg. Essa não. É aquela. Levíssima, levíssima, levíssima. Aí deu para pôr vidro em cima. Aí outra coisa. Agora... Como que você concilia a escola e a... Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. É um horário... Você tem um horário certinho? Um horário para cada um? É um desafio. Isso é um desafio. Porque eu acordo na média de 5,45 da manhã para ir malhar. Chego em casa por volta às 10, 8, tomo café, faço as coisas. Quando dá 10,5 eu começo a arrumar os doces. Porque eu tenho que montar os doces. Sacola é colocar no cooler. Tenho que pegar os doces e colocar certinho tudo organizado. E eu começo a vender por volta às 11, 11, 12, meia. E eu vou até 6 da noite. Depois das 6, eu fico até 9 na escola. Então, é basicamente a maior parte do tempo na bombonera. Mas se a pessoa procurar a escola num horário comercial para fazer uma matrícula, existe uma pessoa lá. Então, aí é um ponto. A Camila fica lá em alguns momentos. Porém, 90% da matrícula é feita online. Pelo celular. Só que já aconteceu. De chegar pessoas e eu não estar lá, eu perder a venda. Então, por conta desses e outros motivos, que tem até uma novidade que eu não contei ainda publicamente. Posso contar aqui? Conta esse babado para nós. Pode ser? Claro. Bora lá. Nós estamos há 5 anos. Na Bombonieri. E eu não sabia quando ia chegar esse momento. Eu sabia que ia chegar, mas não sabia quando. E aí, esse ano será o último ano que nós vamos vender doce na rua. Ué? E a jogada toda vai fazer o que agora? A partir do ano que vem, nós vamos virar 100% fábrica. Doce para aniversário, casamento, festa, brinde para a empresa. Ah, por isso que você mandou essa imagem pedindo para a gente botar de casamento. Exatamente. Aí você vai ficar lá na... Agora é o foco 100% na escola. Na escola e a fábrica com a sua família e tal. Porém, por eu também estar na fábrica, eu consigo fazer pedidos. Por exemplo, eu estava vendendo doce e alguém chegou. Eu preciso de tantos pipófios, tantos browns para dar de brinde para o cliente. Eu peguei o pedido e mandei para a fábrica e vendi. Acabou. Eu não estarei mais presente na rua com a caixa. Até porque esse ano eu tive uma paralisia de Bell. Por que isso? Daqui para cá, paralisou tudo. Então, quando eu sorri, eu falo assim, olha. Por que isso? Pode ser estresse. Pode ser acúmulo de coisas ou choque térmico. Choque térmico não foi. Então, acredito que seja acúmulo de muitas coisas. Aí você vai dar uma focada na escola. Aí eu vou dar um foco. Não vou parar com a bomboniere nunca, porque a bomboniere, tudo basicamente que eu tenho hoje começou na bomboniere. Então, eu vou deixar para trás. É muita coisa. Bora lá. Brigadeiros de... Não, bora falar. Brigadeiros devem ter uns 17 sabores diferentes. Sacolé gourmet, brownie, palha italiana, bolo de cenoura com chocolate, pipoca gourmet, torta, bolo de pote, bolo de cenoura, enfim, tem muitas coisas. Meu Edmo, que a pessoa quiser comprar esse doce aí, para quem ela tem que ligar? Qual é o número? Bora lá. Bomboniere caseira, número 22981390924. No Instagram, bomboniere caseira. E o número 22981390924. Vamos para o intervalo? Na volta, vamos conhecer um pouco mais do Edmo ser humano. Vamos lá. O Círio de Nazaré é uma jornada, assim como educação. Os dois têm um começo, o início de uma caminhada. Provações, desafios, mas a superação vem com cada passo. E não importa se são mais de 3 quilômetros ou 4 anos de faculdade, você nunca anda sozinho. E sempre faz uma jornada transformadora. Estácio, patrocinador oficial do Círio Musical 2024. De volta com o Estácio Entrevista, aqui pela TV Zoom, hoje recebendo o Edmo Miller, empreendedor. Um cara incrível, ex-aluno de publicidade aqui da Unidade Nova Friburgo da Estácio. Edmo, você falou muito do empreendedorismo, de você na rua vendendo, aprendeu a vender com a sua caixa, na escola formando vencedores, formando novos líderes, gerações de empreendedores e tal. Mas a gente queria conhecer um pouco do Edmo ser humano. Você já falou aí que você é malha. Você gosta de exercício? É um dos seus hobbies ou é uma necessidade? Como que é? Cara, vou me dizer que malhar de manhã faz com que o meu dia seja melhor. Quando eu não malho, meu dia geralmente trava. Então... Sem ser a ginástica, o exercício, quais são os seus hobbies? Você gosta de violê, viajar? Hobby, piano. Adoro tocar piano, tocar sax, violão, me amarro. Você é músico, Edmo? É mesmo? Você fez escola de música e tal? Sax, eu toco desde os nove anos de idade. Puxa, você é autodidata ou você fez curso? Não, o sax eu aprendi na igreja, o piano e o violão eu aprendi em casa. Aí eles, porque minha mãe toca violão como ninguém, então tem um incentivo. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe, Rosemary. Rosemary, um grande abraço para você. Parabéns para o seu filho. E piano, minha esposa começou a aprender. E aí eu fui aprender junto também. Como é o nome da sua esposa? Franciele, Fran. Fran, também um grande beijo, Fran. E aí você toca o piano? Toca. Quer dizer, tocar é uma palavra forte. É uma palavra sax, eu toco sax, eu posso falar. Mas piano... Legal. Aí então você tem o hobby e a música, tem mais algum outro? Ler, amo leitura. Natação, eu já participei muito hoje em dia, não muito, por falta de tempo mesmo. E vou falar um hobby que é um hobby meu e da minha esposa. Domingo, duas horas da tarde, tomar sorvete. É de lei, cara. Que legal, hein? Todo domingo. É de lei, cara. É de lei. Você tem filhos, Ed? Ainda não. Não. Ainda não. Você é casado há quanto tempo? Sou casado há dois anos e alguns meses. Como é esse livro? Vai fazer três anos em janeiro. Ah, então tá bom. 23 de janeiro. Então, 11, né? 11 meses. Tá bom, 11 meses, isso aí. Maravilha. Ô, Edmo, você estudou na faculdade, num curso presencial. O que você acha de um estudo? Hoje, muita gente diz, não, para empreender não tem que estudar. Você concorda com isso? E para empreender não tem que estudar, não. Você tem, cara. Tem, não tem como. Porque, vamos lá, falar da Estácio. A coisa que eu mais lembro de lá é o network que eu fiz. Network não, relacionamento. Bora puxar para o Brasil. As pessoas que eu conheci. Se eu não tivesse feito faculdade lá, eu não estaria aqui hoje com você. Se eu não tivesse feito faculdade lá, eu não teria muitas oportunidades que eu tinha de palestrar no Sebrae, na Cianf. Então, tudo foi porque eu conheci pessoas lá. Então, muitos dias, a pessoa fala, o que você aprende na faculdade, você esquece. Muitas coisas você esquece mesmo, Maru. Não tem como falar que lembra, não. Mas, quando você sabe aproveitar e se conecta com as pessoas que estão lá, a faculdade é para a vida. Maravilha. Ed, me conta uma coisa. Dessa passagem sua na Estácio, existe algum momento que te marcou? Alguma coisa que aconteceu? Não sei se o TCC, não sei se uma semana de comunicação. Alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui é um professor, uma pessoa que te ajudou. Vamos lá. O curso de oratória, um dos módulos surgiu graças ao TCC. É mesmo, né? Vamos lá. Eu vou falar aqui. Agora, aquele negócio da mentoria, que existe alguém que tem que te puxar, isso é verdade? Você tem que ter um mentor? Não sei se você tem que ter um mentor, mas alguém que em algum momento te... Sempre. Tem? Sempre. Não, todo psicólogo tem que ter um psicólogo. Não, todo mundo tem que ter alguém para se ancorar, porque senão quando você desiste a gente ajuda. Eu ajudo todo mundo, e quando eu estou desesperado? Tem que ter alguém. Mas fala do TCC que eu te perguntei, perdão. Eu estava na banca, ia fazer apresentação, porém na época eu já era formado em oratório, eu já não comunicava bem, já era fácil. Mas eu falei, cara, eu vou ajudar muitos universitários também. Então, eu assisti todos os TCCs naquele dia. Era na quinta-feira, se não me lembro. Todos. E eu fui anotando tudo o que eles faziam. Colocava a mão para trás, fazia isso, colocava a mão no bolso, cruzava os braços, falava, ragaguejava. Tudo o que eles faziam eu coloquei no curso. E a gente criou um módulo sobre isso, que é como controlar o nervosismo. Que legal. Foi graças ao TCC. E uma outra lembrança, algo não tão positivo, mas eu tive uma cirurgia que eu tive que fazer na época da Estácio e eu tinha que fazer uma prova. Eu não fui em uma prova porque eu ia ficar de recuperação. E eu fui, lembro até hoje, um amigo, Sábio Ferraz, meu queridão, você é o cara. Ele foi em Rio Grande do Me Buscar porque eu não estava podendo andar direito. Quando eu cheguei lá, eu fiz a prova e, cara, todo mundo foi muito gente boa. O acolhimento da professora, não lembro agora o nome, porque era escada, ele me ajudou a calma dela para mim, foi algo surreal, cara. Então, o acolhimento foi algo incrível que eu tive naquele dia. Muito bom. Você é nascido em Nova Friburgo? Niterói. Eu vim para cá, eu acho que com um mês de vida, mas minha mãe não esteve em Niterói. 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 Mas você sempre morou aqui? Sempre. Estudou em qual colégio em Nova Friburgo? Emília Rochamã a vida toda. Emília Rochamã. Eu estudei no Miller Boeta, que era uma escola particular, estudei até a alfabetização. Depois, até a quinta, foi na Estação do Rio Grande, que é uma escola que é só até a quarta, quinta série. E depois, de lá para cá, foi tudo em Milho Rochamã. Em Milho Rochamã. Em Milho Rochamã. Em Milho Rochamã. Escola incrível. É aquela escola que você sobe. No morro. É isso aí. É uma pequenininha subida, né? Minha irmã estudou lá, meu irmão estudou lá, a família toda estudou lá. Ah, que legal. Ficou muito tempo parado, depois reconstruíram em hoje, tá lindo. Incrível. E você volta? Você já voltou lá alguma vez? Voltei para fazer palestra lá. E aí? Foi muito bom, porque eu sofri bullying naquela escola, por três anos da minha vida. Então, eu apanhava, eu realmente sofria lá, porque eu era muito tímido. E, novamente, o lado ruim de ser tímido é que você não consegue se expressar. Se alguém vira para você e fala, eu vou te bater, se você contar vai ser pior, você conta? Claro que não. E eu ficava quieto. Então, eu sofri muito por causa disso e eu voltei lá para dar uma palestra sobre bullying. O que a escola não me ensinou sobre bullying? Agora você está ensinando para os mais jovens. Agora a gente ensina. Nós temos até um projeto. Nós fizemos ele em 2025, só que poucas vezes. Não, em 2024. Só que em 2025 é um processo que vai acontecer. O que a escola não me ensinou sobre oratória? O que a escola não me ensinou sobre inteligência emocional? O que a escola não me ensinou sobre a vida adulta? Que é sobre entrevista de emprego e empreendedorismo. E o que a escola não me ensinou sobre bullying? E eu estou arrumando alguém para falar sobre o que a escola não me ensinou sobre inteligência financeira. É um projeto que vai acontecer, então só esperar. Então, é o futuro da escola vencedora incorporar isso no portfólio? Dá aula em escola. Ah, que legal. Palestra gratuita, se quiser implementar como uma matéria, é uma ideia que já estou vendo de conversar com uma galera aqui em Friburgo e fazer isso acontecer. Pode mencionar nomes? Claro. Então, Johnny Maio, que em 2025 conto com você, tá? Nas escolas públicas, o que a escola não me ensinou? Bora fazer a Friburgo crescer mais ainda. Maravilha. Ô, Ed, mas a gente está chegando ao final, já agradecendo a sua presença da Camila, muito forte, Camila. Dizer o seguinte, você sabe como funciona aqui, no Última Pergunta, você olhando para a sua câmera, você deixa uma mensagem para o nosso telespectador do Estácio Entrevista. O que você gostaria de falar? Uma, é que eu estou pensando em duas muito importantes, pode ser? Por favor, esteja à vontade. Olhando para lá? Vamos lá. A primeira delas é, perguntar, ser pontual não é uma qualidade, só que eu não estou falando de horário, eu não estou falando apenas de tempo, eu estou falando do mínimo, do básico. Hoje em dia as pessoas falam que está muito difícil de conseguir emprego, porque muitas pessoas não estão fazendo o mínimo, o básico. Então, quer se destacar? Faz o mínimo, pelo menos. Ser pontual não é uma qualidade, ser educado também não. E ser prestativo são suas obrigações. E a segunda frase é, toda grande conquista começou com uma pequena decisão. Ou seja, toda conquista é uma decisão de começar. De início pode parecer uma decisão idiota, talvez ninguém vá te apoiar, mas toda ideia que hoje funciona foi para uma pessoa que pareceu idiota, mas que teve essa pequena decisão de começar e hoje ela é vista como gênero. Muito obrigado, Ed. Obrigada. Pessoal, hoje é o último programa de 2024, a gente vai, durante esse período que a Estácio vai estar de férias coletivas, de reprisar, programas especiais que nós tivemos aqui com o Jack, com a Letícia, com, enfim, tantos e tantos, o do Edmo. Então, agradecer a vocês, desejar a todos um Feliz Natal, que o Menino Jesus Nascente ilumine os lares de todos vocês. Agradecer a direção da Estácio pela confiança e dizer que estamos aqui, a direção da TV Zoom também, por essa parceria, desejar a todos saúde, paz, que Deus ilumine e dizer que estaremos juntos, se Deus quiser, em 2025, aqui na TV Zoom, mais um ano junto com vocês em Estácio Entrevista. Edmo, Feliz Natal. Muito obrigado. Feliz Natal. Vamos ser felizes e espero que durante as reprises de final de ano vocês possam rever tantas histórias bonitas que nós contamos aqui com a Fernanda da Revista Mel, com a Laís, entrevista, enfim, com a Jack, com o Edmo, com tantas pessoas que nos brindaram aqui e a gente, eu lembro do Luciano entrevistando a Fernanda Keller, tem tantos programas especiais esse ano, alguns deles vão reprisar e você poderá assistir conosco aqui ou no aplicativo da TV Zoom, aqui na TV ou no aplicativo, ou no YouTube da TV Zoom, Estácio Entrevista. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, Feliz 2025, estaremos de volta daqui a pouquinho com o nosso Estácio Entrevista. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.